Mas esse banizinho tá estranho, cara. Não, não é possível, mano. Bunano na parede. Ó! É isso que tá me deixando maluco, velho. Ô, juro, eu nunca vi ninguém fazendo isso e também nunca vi nenhum vídeo de antes. É uma parada nova, velho. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Kidrop.com, link do site e do formulário na descrição. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do Pachorro 337, convenhamos, rapaziada. Desde que o beta do CS2 foi lançado, a mecânica de movimentação do jogo foi o que menos agradou e mais causou estranheza à comunidade de CSGO. Lunar no CS2 parecia impossível, e muito disso por conta do novo sistema de tics. Porém, rapaziada, isso foi corrigido na última grande atualização aí do CS, a mesma atualização que trouxe o mapa da NUK, tirou o mapa da Mirage. Segundo a própria Valve, agora o comportamento de Bunny Hopes deverá corresponder semelhante ao que era no CSGO em servidores de 128 tics. Como vimos o próprio Monese falando, lunar no CSGO em servidores de 128 tics era muito fácil. Mas e essa parada de bunar na parede? Isso é realmente real? Como que funciona? Vamos falar sobre isso, pois um canal gringo postou aqui um compilado de B-Hopes e nesse vídeo, ele bunar na parede. Dá a entender que dá para bunar na parede. Esse vídeo está causando polêmica, então antes de tudo, vamos assisti-lo aqui? Não. Jesus Christ. Olha, inspecionando uma smokezinha, esse Bunny está suspeito, mano. Esse Bunny está estranho. Não é contra bots, dá para ver pelas fotos ali em cima, pelos nicks. Mas esse Bunnyzinho está estranho. Cara, não, não é possível, mano. Bunando na parede. É a parada mais épica que eu já vi na história do Counter-Strike. Olha essa movimentação. Não, 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 não. Né, mano? Não tem nem como falar que é cheat, porque não existe cheat para isso. Não existe um cheat que vai te permitir começar a bunar na parede. Ou dá para bunar na parede ou não dá. E aparentemente, agora está dando. Não, está maluco, mano. Deixa eu ver isso. Mas o Bunny Roupa desse cara está muito rápido, mano. Se fosse contra bots... Mas não é contra bots. Ó. Pegou o Rambust. E aí a impressão que dá é que com o Rambust ele pega mais velocidade. Cara, ele está falando russo e eu não falo russo. Mas, ó, ele dá um B-Roupa para pegar impulso. Fica muito rápido, mano. Você viu? Sexto round. Mano, algo de errado não está certo. Nem o cara lá entendeu, velho. Nem o cara do outro lado entendeu, mano. Não, não está certo isso, velho. Não, não está certo. MM, cara. Da Valve fazendo isso, não tomando ban. Ou é algum tipo de bug ou ele está cheatado. É o zoom russo. Ranzinho. Ó, outra partida já. Não é a mesma. Isso, ele não para de bunar. Está com algum tipo de script, mano. Ele está com algum tipo de script. Não tem como. Não, não é real. Não é real. E vai de novo. Mano, ele matou dois. Varado. Ele matou dois varado. No scope, varado. Depois de dar um bunny desse. Ó. Não, mano. Não me engana, não. Mano, algo de errado não está certo. O algo de certo não está errado. Saindo da base TR. AK na mão. Passou batido pelo mano. Olha, os outros nem viram. Não, gente. Onde pisto, velho? Ué, não toma dano? Ah, tomou. Se não tomasse dano, aí está tirando. Não entendi nada. Ó, o cara ali provavelmente falando que denunciou ele. Mas a Valve não está nem aí, né? Não está nem aí porque é o novo sistema de bunny hope. Já já eu falo sobre isso. Essa parada de inspeço na granada está muito engraçadinho, né, mano? Fofinho, bonitinho. Muda nada, mas é muito legal. Cara, ele está na base dos adversários. Em poucos segundos. Ó, ó. O cara nem escutou, velho. Não tem nem como escutar. Não tem nem como imaginar que já tem alguém ali nas costas. Está muito errado, velho. Ó. É isso que está me deixando maluco, velho. Porra de bunny na parede esse. É isso que está me deixando maluco. Esse bunny na parede. Como assim, mano? Eu nunca... Ô, juro. Eu não jogo CS há 10 anos. O jogo já existe há mais de 10 anos. O jogo foi lançado, o CSGO, pelo menos. Lançado em 2012. Comecei a jogar em 2016. De 2016 para cá, eu nunca vi ninguém fazendo isso. E também nunca vi nenhum vídeo de antes. É uma parada nova, velho. Será que ele vai fazer de novo? Aparentemente não. O outro leio está até desligado. Sabe nem onde está. Vai morrer na faca. Fior. Que desgraça. Misericórdia. Vão estar de chorar e morrer. Cara, maluquice. Maluquice. Mas eu já sei o que é e eu vou mostrar para vocês. Bem, para começar, eu pensei que basicamente o cara criou um servidor privado. Reuniu ali 10 pessoas, né? Fez um 5 contra 5. Não, 5 contra 1. Enfim. Eu tinha essa desconfiança porque esse mesmo youtuber, há cerca de um mês, ele postou um vídeo jogando um competitivo no CS2, naquele mapa da Inferno que era meio bugado, né? O não oficial para o novo CS. E mano, para ele ter feito aquilo, só tendo um servidor. Então pensei, pô não. Ele colocou a NUC em um servidor privado. Chamou ali mais 9 pessoas para se juntar a ele dentro do servidor e simular um competitivo. E aí, por ser um servidor dele, ativou os seguintes comandos. Primeiro, sv-auto-bunnyhoping1, porque com esse comando só... Com esse comando, vocês não precisam acertar o timing do pulo. Basta segurar o espaço e o servidor faz o resto por você. Nossa, bem satisfatório, inclusive. Segundo comando que ele pode ter colocado, sv-enable-bunnyhoping1, tanto faz. E aí, esse comando tira o limite de velocidade que você consegue atingir no servidor, bunando, né? Então, aqui, vocês vão ver agora que eu vou ganhando cada vez mais velocidade. E mano, vai chegar o momento que eu vou parecer um coelho, tá ligado? Enquanto eu estiver acertando o pulo, enquanto eu não bater em nada, eu vou ficando cada vez mais rápido. Loucura, né? Ah, mas e o bunny na parede? Explica pra gente. Porque não dá pra fazer bunny na parede, né? Eu vou pintar aqui algumas vezes, ó. Ó, não tem como. É, ó. O cara trava aqui, tipo... Não tá a mesma coisa. Não tá a mesma coisa do vídeo, onde ele pega o tipo de impulso, né? Tá diferente. Então. Eu já sei o que ele fez. Existe um outro comando no CS2, que já existia também no CSGO, mas que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas mesmo. Mas ninguém. É o SV-ounce. O padrão é zero. Se você coloca no 1... Perceberam? Ó. Não perceberam? Vou botar no 0. Agora eu vou botar no 1 de novo. Agora eu vou botar no 5. Agora eu vou botar... Na sua mãe. Vou botar no 10. Aqui, ó. No 0. No 1. No 15. Esse comando, basicamente, ele faz com que as paredes sirvam de impulso. Então, eu matei a charada. O cara aplicou esses três comandos. O auto bunny hoping, para bunar automaticamente. O inibo bunny hoping, para tirar ali o limite de velocidade que ele poderia alcançar. Bunando. E o bounce. É óbvio que ele não colocou 15. Ele deve ter colocado, sei lá, 2. E aí ele pode fazer isso. Entendeu? Ele pode usar a parede aqui, ó. Para pegar o impulso. 2 ainda ficou forte. Talvez 1,5. É, 1,5. O e-mail ficou parecido com o vídeo, ó. Nossa. Nossa, pior que... Dá para enganar, né, cara? Ó. Não, aqui ficou forte. Se você coloca um pouquinho, tipo 0.9. Faça realmente essa impressão de que você agora consegue bunar na parede, tá ligado? Viu? É... Eu acho que ele fez isso. Algumas pessoas falaram que, na verdade, o que aconteceu é que... O CS estava bugado. E realmente estava. Tanto que no último dia 30, dia 30 de junho, a Valve disse aqui, ó. Bunny Hoping, mais uma vez, tem limite de velocidade. Se você deseja desativá-lo, defina SV, underline, enable Bunny Hoping 1. Ou seja, segundo o Tweak, que é o cara que postou, né, esse compilado, bunou na parede Aquele vídeo foi feito no competitivo e o Bunny Hoping era legítimo. Só que o CS2 estava bugado. Estava sem limite de velocidade. Por isso que ele estava abundando muito rápido. Mas isso não explica o Bunny na parede. Sabendo que ele tem um servidor de CS2, cara, eu acho que é mais provável isso que eu falei. E o meu veredito... E o meu veredito... Deus, me perdoe. Fake Netting! Diver que lado mesmo, rapaziada. Esse comando é muito louco. Comentem aí o que vocês acham. Se inscrevam no canal. Estamos quase chegando a 900 mil inscritos. E de 900 mil inscritos para 1 milhão pode ser rápido. Se vocês me ajudarem, se inscrevendo no canal e divulgando para amigos. Tamo junto, valeu! Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Deixa um like também. O like é muito importante. É isso. Valeu! Falou! Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chico 1337. Falou! Tchau, tchau!